Fala galera do Foco Invest, Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar comentando sobre Magazine Luiza. Ela, meus amigos, que vem caindo e muito nos últimos dias, somente na data que eu estou gravando esse vídeo, dia 8 de dezembro. Não sei quando eu vou soltar, imagino que eu vou soltar final de semana ainda, mas achei interessante estar mostrando para vocês alguns fatos aqui. Hoje a gente está comentando sobre a empresa, beleza? O meu nome é Lucas e se você é novo por aqui, eu peço por favor, se inscreva no canal e deixe esse apoio aqui para a gente, clicando em gostei e ativando o sininho de notificações. Comenta aqui para mim qualquer dúvida aqui embaixo e se você tem ações da Magazine Luiza na sua carteira ou se até aproveitou para estar comprando nessas últimas quedas. Veja só, no dia de hoje a empresa caiu mais de 10%, nos últimos 5 dias ela vem, meus amigos, para uma queda de 2% somente. Mas vejam que ela meio que andou de lado, ela subiu, chegou aqui próximo a 7,70%. Quem comprou no topo mais uma vez, aí mais ou menos até o dia 7, lascou-se, pois a empresa caiu mais de 10% de uma vezada. E nos últimos 30 dias essa queda ultrapassa os 45%. Quem comprou no topo está perdendo 50%. Já tranquilo? Nos últimos 6 meses a empresa está caindo ainda mais. Quem comprou ao 23% já se encontra com uma queda de 71%. E no último ano como é que está? Exatamente 71%. Beleza? Então a empresa ela vem caindo muito, mas muito mesmo. O que é que eu já havia comentado com vocês, pessoal, no último vídeo sobre Magazine Luiza, é aqui embaixo que eu mostro. Vejam que a gente tinha um PL esticadíssimo, já reduziu bastante. Mas mesmo assim, meus amigos, ainda encontra-se bem elevado. Estamos pagando 63 vezes o lucro anual da empresa. Isso aqui, para quem se recorda do último vídeo que a gente fez, estava acima de 150. Beleza? E já esteve ainda mais elevado. Tranquilo? Então ainda, ainda estamos pagando um preço bem acima aí da empresa. Veja que temos aí um PVP de 4,2. Ou seja, para cada R$1,00 de patrimônio a gente paga R$4,20. Beleza? Pois temos um valor por ação de R$1,63. A empresa já realizou alguns desdobramentos. Veja só. Em 2015, a empresa fez um grupamento de 8 para 1. E desde então, ela retornou esse aqui, esse grupamento, ela fez um desdobramento de 8 para 1. E mais uma vez, outro desdobramento de 8 para 1. E em 2020, ela fez mais um desdobramento de 4 para 1. É uma empresa que vem crescendo muito. E o mercado já vem precificando esse crescimento futuro. Caso ele não se concretize, como é o fato que não está, aliás, que estar acontecendo aí, ela não está tendo esse crescimento absurdo como o esperado, o mercado faz o quê? Devolve. E se ela, de fato, acabar tendo prejuízos e não entregar absolutamente nada daqueles que os preços ficam até nesse momento, a empresa pode cair ainda mais. Beleza? Se cair, o que pode acontecer? Aqui, meus amigos. Exatamente. Mais um grupamento aí. Ela chegar ali aos patamares menores que R$1,00, principalmente, após 30 dias, acontece o grupamento. Tranquilo? Então, grandes chances de essa empresa continuar caindo. Vamos continuar aqui para vocês verem. Quando a gente entra no ri.magazineluiza.com.br, vocês têm acesso à divulgação dos resultados. Veja só como foi o terceiro trimestre e os nove primeiros meses de 2021. Olha só, a gente teve no terceiro trimestre uma receita bruta de 10 bi, líquida de 8,6 bi, mas lucro bruto de 1,7 bi. Como eu falo para vocês, a empresa opera com a margem baixíssima. Veja só, margem de 1,6 bi, quanto é que foi esse lucro líquido? Tivemos um lucro líquido ajustado de 22,6 milhões somente. Ou seja, saímos aqui de uma receita de 8,6 bi para 22 milhões. Uma queda comparada ao terceiro trimestre de 2020 de 89% no lucro. Tranquilo? Margem líquida, 0,3. Uma margem baixíssima. Beleza? E EBITDA, 4,1. Então, a gente tem, meus amigos, margem muito reduzida. Lucro caindo muito. É um setor arriscado. Não vem entregando o que o pessoal esperava. Veja só, meus amigos. O BTG até cortou 38% do preço-alvo da ação de R$26,00 para R$16,00 devido ao curto prazo mais volátil e o momento também que a gente está passando. Ou seja, estamos passando aí uma provável nova variante que pode vir a dar problema. O que, graças a Deus, meus amigos, vem saindo estudos aí falando que sobre a terceira dose que está tendo efetividade. Então, a gente pode estar contornando essa situação. O que pode levar essas quedas à oportunidade. E é aqui que está a reflexão que eu quero trazer para vocês. De fato, agora não seria uma oportunidade para você que quer comprar as ações de Magazine Luiza. Eu não tenho ações de Magazine Luiza na carteira. Acabei comprando via varejo no momento de queda abaixo dos R$6,00, pois achei um valor interessante. Já tive via varejo, vendi acima dos R$16,00. Ainda bem, tive um lucro aí e acabei comprando de novo. Comprei pouco, mas ao meu ver, prefiro via varejo. Mas, muitas pessoas preferem Magazine Luiza é uma empresa muito mais consolidada e a chance dela acabar indo à falência é muito menor. Veja só, meus amigos, o ecossistema da empresa. Todas as empresas que fazem parte do grupo Magalu. Olha só, a gente tem aqui empresas do ramo de logística. Sod, Simlog, GFL, LogB, Magalu Entregas. Estão tendo entregas no mesmo dia em menos de 24 horas. Beleza? Serviços financeiros, ela está entrando. Magalu Pay está ficando cada vez mais forte. Consórcio Magalu, Magalu Pagamentos, Luisa Crédito e Luisa Seguros aí no setor de provimentos, de crédito. Setor aqui, olha só, de M-A-A-S, que é o quê? O que é isso aqui, meus amigos? Setor de ensino. Veja só, Smart Hint, Hub Sales, ComSchool, parceiro Magalu. Ela entra aqui também naquela questão, como se fosse uma espécie de marketplace de vendas, como o Mercado Livre. Conteúdo, ela tem o Canaltech, que é muito forte, os blogs, para estar fortalecendo na venda do digital, celular, notebook, dentre outros. E Tio Deluxe e Jovem Nerd, é um canal do YouTube bem grande. Acredito que muitos de vocês conhecem. Fortalecendo aqui no digital e, grandemente, o quê? O marketing da empresa, né? No varejo, veja só, não é somente Magalu. Temos aí Netshoes, Zatine, Shoe Stock, Época, né? A gente tem Kabum, né? Que é um site forte de buscas aí também, como se fosse o Bond Faro, Zoom e dentre outros. Temos Ai Que Fome, é uma espécie de iFood, né? Delivery de comidas aí. Estante virtual, né? Mais aplicativo de venda digital. Ou seja, a empresa não é só Magalu. Conheça todo o portfólio, é muito grande e bem maior, né, meus amigos, do que a Via Varejo. Mas, estamos falando de preço. De fato, a Magazine Luiza, ela é muito mais esticada e muito mais bem precificada do que a Via Varejo. Nesse momento, ao meu ver, a Via Varejo é uma oportunidade melhor, mas o que eu estou falando para vocês, não é recomendação de compra, de venda ou de investimento. É um vídeo educativo analisando Magazine Luiza, né? Que pode ser uma oportunidade para quem estava esperando, né? De fato, a empresa está a patamares aí. Que há tempos, meus amigos. Há tempos, ela não chega, né? Nesses valores. Veja aqui, ó. BTG, revê recomendação de Via, Americanas e Magazine Luiza, né? Olha só para vocês verem aqui, ó. Enquanto as ações de Americanas e Magazine Luiza recebem recomendação de compra com preço alvo de R$45,00 para Americanas e R$16,00 para Magalu, as ações de Via recebem recomendação neutra com preço alvo de R$8,00. Tá vendo que eu falo para vocês a minha opinião, não é recomendação de compra nem de venda. Aqui a gente tem, né? Recomendação segundo o BTG de compra para Magalu e Americanas. E o que eu acabei comprando, né? A R$5,50. Eu comprei, né? Aqui, via varejo. Ela subindo até R$8,00 para mim está ótimo, né? Vou, largo lá na carteira e acabo me esquecendo. A mesma coisa é Magalu. Quem está comprando aí, ó. A empresa a R$6,00, R$7,00 tem uma chance aí de mais de 100% de retorno. Beleza? Então, muito cuidado nesse momento. Não venda suas ações porque está caindo e nem compre também porque está caindo sem entender o que é isso da empresa. Beleza? Estude por sua conta em risco. Veja só. A empresa já atingiu o máximo de R$26,00, né? Nas últimas 52 semanas. Se ela voltar, meus amigos, a esses patamares aqui, estamos falando de algo em torno de 300% de valorização. Beleza? Não é um apagador de dividendos. É uma empresa de growth e tecnologia, né? Liquidez média diária elevadíssima. Estamos falando de R$839,00 milhões diariamente sendo negociadas. Já comentamos aqui sobre os indicadores. Veja só. Margem EBITDA e margem líquida. Mostrei para vocês no resultado da empresa. Bonitinho. Veja que ela tem um ROICE também não tão alto. Mas temos crescimento de receita nos últimos cinco anos. Infelizmente, não acompanhado de crescimento de lucros. Beleza? Então, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, não se esqueça, deixe aqui para a gente nos comentários. Se você é novo no canal, quero pedir mais uma vez, por favor, se inscreva e dá aquele apoio aqui para a gente. Deixe o seu gostei. Comenta no vídeo. Ative o sininho de notificações. E confere aqui, meus amigos. Na descrição, tem alguns livros que podem estar fortalecendo a sua mentalidade como investidor. Beleza? Super em conta na Amazon. Beleza? Qualquer dúvida, nos comentários. Para finalizar, uma ótima semana. Bons investimentos. Até a próxima. Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.